O que é isso? Esse espelho que eu levo aí Eu vou tomar minha banha e eu vou muito mais, a gente O que é isso? Agradecer aqui com eles É bom É bom Ficando perto O que merece? E tu? Vai se navela aí para sentar essa bandeira como? E o taão que fez aí? E o taão que fez o taão? E o taão que fez o taão? Vira a mão! 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 Eles não podem desmarcar com vocês! Que empregada inveneninha Office dos Pestidos de Sea Mancos Eu não sou nem a deixada Aqui pra mim sair Mudad?! Com quem é? O que é isso? Vem falar mais fácil, só falar com quem. 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 Vem falar mais fácil.